Gosta de ver Maquiagem Olha a maquiagem nova da Isken Essa marca Isken Olha a maquiagem Olha aqui mãe da Isken Olha a maquiagem O produto da Isken Nossa, é um YouTube novo Essas são as maquiagens do Japão Da Kosei Olha os creme Essa parte não interessa São bem carinhas R$6.000, R$7.000 Não é nada barato não Olha ali minha mãe Esse aqui é um creme muito bom Esse é um creme muito bom Tem no Brasil também Esse aqui tem Olha a minha mãezinha O que mãe? Olha BB Cream Neutrogena Esse é teste Aí a gente vai usar Que bom Mãe? Que conveni Obrigado.